E aí pessoal, beleza? Rafael Abrantes aí para mais um vídeo. Bom, a pedido de alguns colegas aí do trabalho e de outros lugares também, eles pediram encarecidamente para que eu fizesse uma série de vídeos falando sobre sistema de pós-tratamento de gases de escape, o mais popularmente chamado de Euro 5. Então nesse vídeo nós vamos estar explicando, nós estaremos explicando desde a parte legislativa e vamos dar o exemplo de algumas tecnologias aí de pós-tratamento de gases de escape, que é de 2012 para cá, essas tecnologias elas chegaram com mais força e a tendência é ficar cada vez mais rígida a questão de emissão de poluentes, beleza? Então nesse vídeo a gente vai ficar um pouco mais na teoria, na parte legislativa, o que tem por trás de tudo isso e nos próximos vídeos a gente vai focar numa tecnologia específica para explicar como que funciona lá no veículo uma tecnologia de pós-tratamento de gases de escape, beleza? Vamos lá? Bom pessoal, antes da gente entrar no conteúdo especificamente, gostaria de pedir para vocês que curtam o vídeo, compartilhem com seus conhecidos, pessoas que vocês sabem que vão gostar do conteúdo, então deixe o like aí e comente se tiver alguma dúvida, fique à vontade, beleza? Bom pessoal, a questão de pós-tratamento de gases, ela é muito mais acentuada nos veículos de médio porte para pesado e veículos com tecnologia diesel, tratamento de gases de sistema diesel. O pessoal costuma muito chamar de sistema Euro 5, Euro 5, Euro 5, mas o que seria esse Euro 5 na verdade? O Euro 5, ele é uma norma legislativa lá da Europa que ela estipulou para as montadoras, ó montadoras, a partir de 2012 vocês terão que se adequar a um certo limite de emissão de poluentes e essas montadoras desenvolveram as tecnologias para atender essas metas aí de redução de emissão de poluentes, então isso se aplica em todos os veículos automotores, porém nos veículos diesel, isso tem uma tensão maior porque o diesel ele emite muito mais poluentes com relação ao motor, a gasolina. Então o Euro 5 é uma norma legislativa lá da Europa. E aqui no Brasil, o que é compatível ao Euro 5? Aqui nós temos um órgão legislativo que ele é como se fosse um braço, uma ramificação do CONAMA. O CONAMA ele é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na questão de veículos automotores, emissão de poluentes por veículos automotores, esse braço do CONAMA se chama PROCONV. PROCONV é uma sigla que significa Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. É uma sigla um pouquinho grande. O Euro 5 lá na Europa significa que ele está na fase 5. Antes disso teve o Euro 4, Euro 3, Euro 2 e por aí vai. Aqui no Brasil, a PROCONV, no caso, está na fase P7, que é o equivalente a Euro 5, lá na Europa. Antes dessa nós tivemos a PROCONV P5, que é equivalente a Euro 3 na Europa. Rapaz, por que o Euro 4, um detalhe aí que talvez muita gente não saiba, o Euro 4 ele não passou aqui pelo Brasil. Por que ele não passou? Porque os veículos para rodar aqui no Brasil, teria que ter um diesel mais refinado, uma qualidade maior. Na época, que foi por volta de 2009, se eu não me engano, não tivemos esse diesel, não foi aprovado pelo governo. Então, nós pulamos de Euro 3 para Euro 5. Em 2012, chegou os veículos Euro 5 e foi aquele choque de tecnologia, porque a gente tinha os veículos lá com a tecnologia bem inferior e de repente veio um sistema de pós-tratamento do nada e pegou todo mundo de surpresa. Na época, eu lembro que até os fabricantes tinham dificuldade para fornecer material didático, material para poder municiar os clientes de conhecimento técnico para poder fazer as manutenções desses carros. Então, foi uma dificuldade que teve na época aí, na empresa que eu trabalho, inclusive, eu tive que investigar todo o veículo lá para entender a tecnologia, para eu poder aplicar treinamento. Foi uma época bem complicada. Mas vamos fugir um pouquinho disso, voltando aqui. Então, o objetivo da nova norma é estipular para as montadoras que ela tem que atingir uma meta para reduzir o poluente dos motores. Então, de 2012 para cá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do motor Mercedes-Benz. Eles aprimoraram bem o motor, fizeram um ajuste de controle dimensional de partes internas, melhorou a relação de consumo de combustível, de estequiometria. O que é estequiometria? É a qualidade na mistura do ar e combustível para poder ter uma queima melhor, um resultado melhor na combustão. Foi feito várias melhorias nesse veículo. Com o objetivo de quê? De reduzir os poluentes. Porém, com todas essas melhorias que foram feitas nos motores, um elemento não se teve um grande avanço na redução. Qual elemento é esse? O NOx. O NOx, ao invés de ter uma redução com a melhoria de taxa de compressão, de pressão de injeção de combustível, esse elemento não reduziu, aumentou o NOx. Então, se fez necessário, veículos acima de 9 toneladas fazer um sistema de pós-tratamento de gases, que é o chamado injeção de arla, veículos acima de 9, 10 toneladas. Ele é a base de injeção de arla depois que acontece o escape, no caso. O escape é o quarto tempo, né? Depois do escape, o gás vai sair pelo escapamento, vai passar pela turbina lá, vai gerar turbina, lembra do vídeo? Da turbina? Então, vai passar pela turbina. E, ao chegar no catalisador, ele vai entrar em uma reação química com esse arla aí, para reduzir os poluentes, reduzir o NOx. Então, esse é um sistema de pós-tratamento. É assim que funciona. Porém, no próximo vídeo, eu vou dedicar somente a explicar isso aí. Como que é feita essa reação química, que os componentes estão envolvidos. Explicar tudo isso aí detalhadamente. Beleza? Então, veículos de 9, 10 toneladas acima, ele é a base de injeção de arla para poder reduzir os poluentes. Veículos de 9 toneladas para baixo, por exemplo, é Ducato, Sprinter, caminhonetes. Ele é um sistema chamado EGR, que é recirculação de gases. Por exemplo, quando acontecem as exaustões, o quarto tempo, parte desses gases, eles são redirecionados para uma filtragem, faz a filtragem e volta para a câmara de combustão para fazer a queima de novo. Então, é dessa forma que é feita o reaproveitamento de gases. Isso no EGR, veículos abaixo de 9 toneladas. Acima de 9 toneladas, eu vou ter injeção de arla para poder reduzir o NOx. Avançando um pouco aqui, com toda a chegada dessas tecnologias, nós temos um impacto em várias frentes, na questão econômica. Então, um deles, alguns deles, na verdade, é o desenvolvimento tecnológico brasileiro, promover melhoria na característica dos combustíveis. O veículo, que ele é Euro 5, ele não pode rodar com um diesel que era comercializado antigamente, o chamado S500. No próximo vídeo, eu vou detalhar melhor por que ele não pode rodar com S500. Tem que ser de S50 para baixo, ou S50, ou S10, senão eu posso trazer danos para o motor. Então, a vinda dessa tecnologia obrigou a gente a ter um diesel de qualidade também. Desenvolver programas de vistoria nos veículos, eu preciso ter uma manutenção mais precisa nesses veículos. E também conscientiza de uma forma indireta sobre os danos provocados pela emissão de poluentes nos veículos. Então, aqui está uma linha do tempo, de como que era, da evolução das tecnologias. Só faço uma observação, no Euro 3 na Europa, chegou em 2000, metade de 2000 e foi até 2005. E no Brasil, chegou em 2004 e teve uma longa passagem aqui até 2011. Enquanto isso, lá na Europa, em 2005 até 2008, tivemos a passagem do Euro 4, que não veio para cá, para o Brasil, por causa de questões de combustível. Eu já teria que ter um diesel aprimorado e na época não tinha, tinha um diesel S500. E na Europa, o Euro 5 chegou em 2008, e para nós aqui chegou em 2012. Agora já está na porta da fábrica lá, o Euro 6, que é uma tecnologia ainda melhor, porém, estão em questões políticas aí, por isso que esse carro não foi lançado ainda o Euro 6. Tem questão de combustível envolvida, questões políticas, porém, esse projeto já está desenvolvido, está pronto para ser lançado, porém, ainda tem, está dependendo aí de questões maiores aí. Bom, avançando um pouco mais, no avanço da tecnologia, lá na década de 80, 90, nós tínhamos aí os veículos que eram bem secos, né? Nós tínhamos o motor a diesel, uma bomba injetora, que era a injeção de combustível, que era controlada pelo mecânico, né? O mecânico que regulava essa questão de injeção de combustível, na regulagem da bomba injetora, uma bomba, um sistema totalmente mecânico, não tinha nada de eletrônica envolvida. E eu tinha o sistema de turbo intercooler, né? Já foi explicado nos vídeos anteriores aí. De 99 em diante, nós tivemos a vinda do sistema eletrônico, né? O sistema de injeção de combustível já não dependia mais do mecânico, né? Era tudo um mapeamento pré-estabelecido por um módulo eletrônico, né? Nós já tínhamos a taxa de compressão maior, taxa de pressão de injeção de combustível maior, para melhorar a qualidade da mistura, consequentemente, reduzindo aí a emissão de poluentes. E de 2012 em diante, nós chegamos aqui num patamar mais elevado, na qual nós temos dois módulos trabalhando conjugados via Redicam, que é o módulo do sistema de injeção de água, junto com o módulo do motor, do motor, trabalhando conjugado, e todo um sistema de pós-tratamento de gases, né? Que a gente vai entrar no detalhe nos próximos vídeos. Aqui só um exemplo a grosso modo, né? Da evolução que tivemos nos motores. O motor Euro 1, Euro 2, nós tínhamos um bico injetor de até quatro furos aí, 1.400 bar de injeção de combustível, né? Já era bem alto nessa época. Eu vejo o pessoal da linha leve aí falando, ah, carro de injeção direta, chega a 100 bar de pressão, né? Injeção de combustível, é porque eles não viam o diesel aqui, como é que é, né? Muita pressão. Euro 3, nós temos muitos veículos rolando Euro 3 ainda, muitos veículos. A taxa de combustível, taxa de injeção, é de 1.600 a 1.800 bar de pressão, com bico de seis furos. Aumentei a quantidade de furos no bico, isso aí faz uma pulverização melhor, né? Avançando um pouco mais, o bico Euro 5, é um bico de dez furos, com pressões de 2.000 até 2.200 bar de pressão. Então, tudo isso para melhorar a eficiência da mistura do ar-combustível, para ter uma queima melhor e um resultado melhor, né? Em todas as dimensões, né? De desempenho do motor, até redução de poluentes. Então, pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, para não me estender muito. Espero que eu tenha agregado um pouco aí na questão de teoria, nessa parte do Euro 5. No próximo vídeo, nós vamos detalhar funcionamento do sistema e vamos detalhar também uma tecnologia específica, que é o sistema Bluetech 5 da Mercedes. Beleza? Então, eu te espero lá no próximo vídeo. Não perca, viu? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho